SEÇÃO 3ª DA POSSE DO EXERCÍCIO Artigo 195. O prazo para posse nos cargos do Ministério Público da União é de 30 dias, contado da publicação do ato de nomeação, prorrogável por mais 60 dias, mediante comunicação do nomeado, antes de fim do primeiro prazo. Parágrafo único. O empossado prestará compromisso de bem cumprir os deveres do cargo, em ato solene, presidido pelo Procurador-Geral. Artigo 196. Para entrar no exercício do cargo, o empossado terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, mediante comunicação, antes de fim do prazo inicial.